Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Estamos juntos aqui para mais um vídeo E hoje trazemos boas notícias Enfim, a diretoria do Vasco acordou e partiu para o mercado Até que enfim, depois de tanto tempo de inércia Eles decidiram que tem que contratar, né? Até que enfim E o Vasco vai no mercado e tem em pauta 4 jogadores Trouxe até uma listinha aqui Que parece que vai dar certo aí Pelo menos 2, 3 jogadores dessa lista aqui vem São eles Diego Souza, Yuri, Thiago Rodrigues e Nathanael Nós vamos falar aqui sobre a possibilidade de cada um vir Cada um tem sua particularidade E nós vamos explicar aqui para vocês O que cada um pode fazer para estar jogando esse ano que vem agora no Vasco Vamos começar pelo Diego Souza Diego Souza, que você sabe muito bem Não renovou o seu contrato com o Grêmio O jogador queria um contrato de 2 anos lá no Grêmio E a diretoria do Grêmio decidiu não renovar, né? Na verdade está mandando um monte de gente embora Assim como o Vasco, na verdade todos os times Praticamente todos os times Quando o Kai manda quase todo o time ir embora E contrata outros Na verdade eu acho que se o Grêmio mantivesse Claro que tem muitos jogadores ali muito caros Como o Douglas Closta Que ganha mais de um milhão ali no Grêmio Não teria condições com a renda que se ganha na Série B Para quem não sabe O clube na Série A ganha entre 50 e 60 milhões E na Série B 8 É uma diferença gigantesca Muito grande jogar uma Série A e jogar uma Série B Então o Grêmio está dispensando um monte de jogadores Alisson, o Diego Souza, o Douglas Costa Cortez, Rafinha Então tem um monte de jogadores saindo Inclusive eu acho que o Cortez Poderia ser uma contratação boa ali para o Vasco Se caso a gente vai falar aqui sobre o Nathanael não vier Então o Diego Souza Ontem o irmão dele, Diogo Souza Postou lá no Instagram Que é vascaíno também O Diego Souza e o irmão são vascaínos E o Diogo Souza pedindo para que o irmão venha para o Vasco Venha jogar no Vasco Venha ser feliz aqui em São Januário Eu acho que sim Ele viria Se a diretoria se esforçar um pouquinho Fazer um pouquinho de esforço Eu acho que o Diego Souza Vem jogar no Vasco E encerrar sim a sua carreira aqui em São Januário No seu clube do coração Ele que teve uma passagem brilhante Aqui em 2011 e 2012 O outro jogador que está em pauta é Nathanael Ele é do Inter Estava emprestado para o Atlético Goianiense esse ano Lateral esquerdo O jogador foi dispensado pelo Atlético Goianiense Por indisciplina Num jogo entre Atlético Goianiense e Atlético Mineiro O jogador não foi escalado para jogar E por causa disso Na reapresentação no dia seguinte Ele não compareceu Então a diretoria do Atlético Goianiense Decidiu recidir o seu contrato E enviá-lo novamente para o Inter Só que o Inter Não quer contar com o jogador Para o ano que vem Então eu acho que também não seria Tão difícil Contratar o Nathanael Eu só não sei Sinceramente eu não sei Se é um bom jogador Se é um jogador que viria Para ser titular Ali Dá 6 Toma É tua E com o Riquelme na reserva O Riquelme ainda é um jogador jovem É um peso muito grande Dá a titularidade para ele E numa série B Com a pressão toda que tem Você vai ser o dono da 6 E resolve Eu acho que é muito peso ainda Para o Riquelme Tem 19 anos Eu acho que sim Ele deveria ser de reserva Entrando ali aos poucos Para ano que vem Aí sim ele começar Começar a procurar a titularidade É um jogador muito bom O Riquelme Mas vamos com calma Porque não é assim que se resolve as coisas O garoto tem 19 anos apenas Então Nathanael pode pintar no Vasco Vindo de empréstimo do Internacional O outro é o Yuri O volante O volante com mais desarmes Entre a série A e a série B Foi o jogador que mais desarmou Entre as duas séries Então seria um jogador muito bom Para o Vasco Sendo que o Vasco mandou Praticamente todos os seus volantes embora Se eu não me engano Lembrando rápido Só tem o Bruno Gomes E o Galarza Acho que só tem o Bruno Gomes E o Galarza De volante agora no Vasco E o Juninho Que na verdade Os três são o segundo volante Eu acho que o Nathanael O Yuri jogaria De primeiro volante Camisa 5 Aquele desarmador legal Embora ele estava jogando De segundo volante Lá no CSA Ele jogou de primeiro volante E estava jogando agora No final do campeonato De segundo volante Mas eu acho que no Vasco Ele caria bem ali Como primeiro volante E como segundo volante Ou uma contratação Ou o Bruno Gomes Ou o Galarza Acho que seria Uma cabeça diária Razoável ali Para jogar uma série B Ele se despediu do CSA Nas redes sociais hoje Não faz parte mais do CSA E ao que tudo indica Ainda essa semana O Yuri Será confirmado Como jogador Do Vasco Outro jogador Que pode pintar Em São Januário É Thiago Rodrigues O goleiro Um bom goleiro também O seu empresário Confirmou que Há conversas Avançadas Avançadas Com o clube Do Rio de Janeiro Não especificou qual Não falou o Vasco Mas é o Vasco Que está em contato Direto Com o empresário Do jogador Que também Não vai renovar Com o CSA E deve pintar Em São Januário Então Jogadores Praticamente certos Para jogar Em São Januário Ainda essa semana A ser confirmados É Thiago Rodrigues Do CSA E o Yuri Também Do CSA Valeu galera É isso A diretoria Acordou Vamos ver aí Se pintar Eu acho que o Vasco Começa Sim A reformular O seu elenco Com jogadores Desconhecidos Mas com jogadores De certa qualidade Está fazendo Totalmente diferente Do que fez ano passado Eu acho que está indo No caminho certo Agora sim Contratou um monte De medalhão ano passado Que não deu certo Como Morato Como Marquinhos Gabriel E por aí vai Zeca Então Eu acho que esse ano O Vasco Está fazendo O correto Para jogar uma Série B Contrato os melhores De cada time Da Série B Ou até da Série A E monta um elenco Forte Jogadores Dispostos A vencer Jogadores Com garra Com gana Com vontade De crescer É isso Que o Vasco Precisa No momento Para uma Série B E eu acho que Agora sim Está indo pelo caminho certo Valeu galera Um abraço aí Você que ainda não é inscrito Se inscreve E se você quiser Ajudar aqui o canal Compartilhar aí Nas suas redes sociais No Whatsapp No Facebook Vai estar ajudando muito Valeu Um abraço aí Porque Vasco ainda tem voz Vem coisa boa por aí Vem coisa boa por aí Vem coisa boa por aí Vem coisa boa por aí